Olá pessoas queridas, eu me chamo Felipe Costa, você está no Hacklist, aproveita que você já chegou aqui pelo canal, já vai deixando o seu like e se você ainda não é inscrito aqui, dá essa moralzinha pra gente e se inscreve logo aí. E após tanto hype, tanta expectativa, eu finalmente consegui assistir Adão Negro e a gente vai falar sobre ele agora. Desde que foi anunciado que Dwayne Johnson encarnaria o Adão Negro, esse vilão ou anti-herói do universo da DC Comics, foi criado uma gigantesca expectativa em cima do seu filme só. O cara chegou com muita moral, muito respaldo nesse universo da DC barra Warner e eu aposto que muito do resultado final que nós vemos em tela tem ali o dedinho do senhor Dwayne Johnson por tudo que ele trabalhou por esse filme nos bastidores. Fora as notícias que eram sempre ventiladas na imprensa especializada dando conta de que o cara estava trabalhando muito, arregaçando as mangas pra levar o filme que ele achava que os fãs mereciam, a gente via a empolgação dele nos eventos da DC Comics, o cara realmente vestiu a camisa dessa produção. E após assistir ao Adão Negro, aquele boato que rolava que o Dwayne Johnson queria ser o que o Robert Downey Jr. foi no universo da Marvel, parece ter muito, mas muito verdade nisso. E se o boato for verdadeiro, depois de ver o filme, eu posso dizer que ele tem tudo realmente pra conseguir esse lugar de Robert Downey Jr. no universo da DC Comics da Warner Bros. Sabe toda a expectativa que foi gerada em cima dessa produção, por conta de tudo que foi comentado sobre ela e do que nos foi mostrado até aqui, ele realmente entrega aquilo que prometeu. É, amigos e amigas, o Dwayne Johnson é realmente um homem de palavra, porque Adão Negro é simplesmente fantástico. E olha que eu não estou entre os maiores fãs do Dwayne Johnson, quem me conhece sabe que eu tenho muitas críticas e reservas a ele como ator, mas esse cara se encaixou perfeitamente no personagem do Adão Negro. Pra quem não sabe, o Adão Negro é um vilão ou anti-herói, agora a moda é o anti-herói do universo dos quadrinhos da DC Comics e ele é o arqui-inimigo, o maior rival do Shazam. Assim como é para o Shazam, os poderes do Adão Negro têm uma origem mística, uma origem divina. Só que como vocês podem imaginar, ambos possuem caráteres totalmente opostos. O Adão Negro não está nem aí se vai matar, mata mesmo e sem nenhum remorso. E por ele possuir esse caráter um tanto duvidoso e agir quase sempre inescrupulosamente, ele está no rol dos maiores vilões ou anti-heróis do universo da DC Comics. E essa produção, esse filme, faz muito, mas muito jus a esse personagem. Adão Negro possui um argumento e um roteiro um tanto problemáticos, assim como é a maioria dos filmes de super-herói, mas ele compensa em todo o restante que nos é apresentado em tela. Primeiro lugar de tudo, ele é um filme super divertido que entretém do início ao fim. Alguns podem até reclamar do ritmo do filme ser muito acelerado, afinal de contas, os acontecimentos rolam a galope, mas eu acho que esse é um ritmo que se encaixou perfeitamente aqui nessa história, porque ele não te cansa e te entrega tudo o que precisa ser entregue, sem muita barriga, sem encheção de linguiça. É o típico filme com a cara do Dwayne Johnson que vai direto ao ponto, sem muita firula. Um dos pontos que eu preciso frisar firmemente é que esse filme é muito divertido, muito por conta do seu senso de humor, das suas piadas, que são sempre no momento certo, sempre na medida certa, não descambam pra um senso de humor imbecilizado que muitas vezes a gente vê nos filmes da Marvel, infelizmente. Então, pra mim, Adão Negro acerta em muito, onde a Marvel ultimamente tem tentado acertar e só tá errando. É isso mesmo, amigos e amigas. Felizmente ou infelizmente, Adão Negro é muito melhor do que qualquer filme lançado pela Marvel nessa sua última fase. É sim um filme muito melhor porque é melhor estruturado, tem um senso de humor correto, na medida certa, sem falar, é claro, no CGI que tá dando de lavada nesses últimos lançamentos da Marvel. Eu preciso falar também da participação muito especial da Sociedade da Justiça que tem ali no personagem do Doutor Destino, interpretado pelo Peace Brosnan, um dos pontos altíssimos desse filme. Adão Negro possui ótimas sequências de ação que são realmente de tirar o fôlego com o uso do slow motion na medida certa e uma trilha sonora envolvente e que casa muito bem com o espírito divertido desse filme. E a pergunta que fica no ar é a seguinte, será que daqui pra frente o universo cinematográfico da DC Comics será ditado por todos os acontecimentos que rolaram aqui no filme do Adão Negro? Olha, ao que tudo indica, na cena que fica, cola no meio dos créditos do filme, acontece um negócio bem legal ali, não vou dizer o que é, porque senão seria um spoiler gigante, mas tem um acontecimento muito importante ali, então ao que tudo indica, pode ser que sim, que siga esse rumo que começou a ser ditado pelo Dwayne Johnson aqui em Adão Negro. Adão Negro estreia aqui no Brasil a partir do dia 20 de outubro e se eu fosse você, não perderia a oportunidade de acompanhar o início da trajetória desse personagem e do Dwayne Johnson no universo da DC Comics. E aí, quais são as suas expectativas para o Adão Negro, para o Dwayne Johnson nesse universo cinematográfico da DC Comics? Deixe aqui nos comentários. E se você já viu o filme, deixa também aqui nos comentários a sua opinião sobre essa produção que pra mim tá demais. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, assim você ajuda bastante esse trampo que eu faço sempre com muito carinho pra vocês. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas que curtem esse tipo de conteúdo, assim você também ajuda. Fiquem bem e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!